A hora a que falamos, nós não sabemos quem será o governo de Portugal, mas sabemos que a história já fez a sua escolha, o Chega ultrapassou historicamente um milhão de votos em Portugal, um milhão de votos em Portugal, um milhão. Vitória, Vitória, Vitória. Haverá neste Parlamento, independentemente de quem vença, haverá neste Parlamento já definida uma maioria clara, essa maioria será entre o Chega e o PSD. Não é o que quereríamos, mas é o que o país tem neste momento. Só um líder e um partido, muito irresponsável, deixarão o Partido Socialista governar quando temos na nossa mão a possibilidade de fazer um governo de mudança. O povo português hoje transmitiu uma mensagem poderosa ao coração da democracia. É que não quer passado. Não quer passado, nem quer desfiles de passado, nem de esqueletos. Os portugueses querem futuro e votaram no único partido que lhes deu e lhes garantiu esse futuro. Chega, 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 chega!